Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. Eu fiz aqui algumas alterações na base para a gente ganhar tempo, certo? Quais foram essas alterações Marcelo? Então eu pluguei a maioria das coisas que era interessante plugar diretamente uma nas outras, tudo que eu pude na verdade. Também não dá para fazer tudo plugado, quer dizer, até dá, mas aí do jeito que está a disposição das coisas na minha base é um pouco complicado. Mas no geral o que eu fiz? Eu trouxe todos os materiais aqui para a área das peças de construção, só fui puxando, não fiquei medindo nada, só fui puxando. Então agora tudo está sendo entregue de maneira automática, aqui ó, cobre, borracha, ferro, madeira, bloco de construção. Para as peças de construção pelo menos já está tudo sendo entregue, certo? Aqui a área aqui da fabricação aqui dos bens de consumo ainda está precisando do vidro, que inclusive é o que a gente vai fazer agora. Eu estou com bastante carvão, minha produção aqui está rolando normal, estou extraindo mais ferro ainda, porque o negócio isso aqui não está dando conta, estou usando muito ferro. Aqui a parte do minério de cobre está tranquilo, o minério de cobre é tranquilo no geral no jogo, depois só lá mais para frente você começa a ter problemas. A parte da água aqui, o que deu para plugar eu pluguei já automático também, principalmente aqui na área de produção aqui. Coloquei aqui uma decoraçãozinha no assentamento, ela dá um bonuzinho, é pouca coisa. Aqui ó, a qualidade do assentamento mais 0,09. Se eu colocar mais, aumenta um pouco mais, não fica travado nisso aí não, mas se eu não me engano também é baseado na quantidade de população que você tem. Então não adianta você sair só colocando um monte de decoração que não vai adiantar muita coisa não. E aqui eu coloquei a nossa estátua de manutenção, a bitelona aí. Você precisa fornecer para ela 2 de gás por mês e depois eu posso aprimolar ela para dourada, utilizando o ouro ali, mas ainda não tenho. Você pode fornecer para ela 2 de gás por mês que vai te fornecer menos 4% de manutenção total. Então pega sua manutenção total e tira 4%, então é melhor a sua manutenção. Dá para fazer mais estátuas, Marcelo? Dá. Só que cada estátua a mais vai diminuir pela metade o bônus, tá? Então a próxima estátua em vez de me dar 4 de redução, vai me dar 2. A terceira estátua vai me dar 1 e assim por diante. Então acho que no máximo aí umas três estátuas no máximo, no máximo. Mas eu vou deixar só uma só por enquanto. Ela é mais decorativa do que realmente funcional, né? Porque 4% de manutenção não vai salvar sua vida. Vai fazer você economizar alguns recursos, mas não vai salvar sua vida. Então vamos lá. Qual que é o meu objetivo para esse episódio aqui? Então eu preciso começar a produção de eletrônicos, tá? Porque sem eletrônicos eu não tenho peças de construção 4. Eu até posso fazer peças de construção 4 comprando eletrônicos, comprando eletrônicos, mas não dá para ficar comprando eletrônicos para sempre. Então eu tenho que iniciar minha produção de eletrônicos. Para isso eu preciso de vidro, né? Porque o vidro ele é a matéria-prima de eletrônicos que ele vai na placa, né? Ele vai na placa no circuito impresso. Então vamos começar essa brincadeira aqui. Eu já fiz a BP de vidro, né? Eu tenho duas, inclusive. Cadê? Tá aqui, ó. Plantas já está disponível aí para os membros, tá? Então eu fiz duas, certo? Eu fiz uma de vidro aqui, ó. Uma de vidro normal, certo? Que vai só... só entra a matéria-prima a matéria básica, né? Para produção, caso você não esteja trabalhando com sucata, né? Que eu não aconselho, tá? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E o vidrado aqui com sucata, que é o que eu vou usar aqui, certo? Que eu vou colocar ele mais ou menos... acho que dá para pôr aqui. Eu vou deixar um espacinho entre as coisas para os caminhões conseguirem passar, né? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar nessa área aqui. E vamos soltar essa pausa, certo? Não vou pagar, só vou acelerar o jogo para que eles construíram isso aqui rapidamente. Depois de pronto eu vou mostrando para vocês, tá? Então, construindo isso aqui, esse aqui sai fora, certo? Então, delete isso aqui e mata essa galera aqui toda. Esse aqui eu vou pagar para desconstruir. Pronto. Aí o restante do material que tiver aqui, eles vão levando embora. Talvez tem alguma coisa aqui que não sai. Escória, sai. Isso aqui sai, sai. Isso aqui eles vão levar para não ter que levar, beleza. Ó, já vou começar a estocar aqui de novo. Deixa eu ver como é que está a minha produção aqui de areia, porque eu vou precisar de muita areia. É, podia ter mais caminhões aqui, né? Deixa eu tirar essa área aqui, ó, porque ele está extraindo... Não quero, quero só areia. E botar mais alguns caminhões para você? Um, dois... Quatro caminhões, tá bom? Porque tem areia aqui, ó. Tem areia, tem mil e pouco, mas ele está extraindo devagar. Pode ver que tem bastante calcário e pouca areia, certo? E aí, Marcelo, onde tudo isso começa? Bom, primeiramente, né, nós precisamos aí de uma produção de grafite. Grafite. E aí você me pergunta, por que grafite? Então, aqui na parte de manutenção aqui, na manutenção não, de metalurgia e fundição, liberou-se há um tempo atrás o forno de arco, que é esse cara aqui, ó. Esse forno de arco aqui, para ele queimar o quartzo, ele precisa de carvão e grafite para produzir o minério de silício. grafite. Só que o grafite, para produzir ele, temos duas receitas, tá? A primeira delas é a que a gente vai usar agora, certo? Que é na usina química 2. Carvão, cloro, vai me dar grafite e água ácida. E a outra receita só dá para liberar depois que tiver a próxima pesquisa, né? Que é também na usina química, utiliza só o dióxido de carbono e aí podemos produzir o grafitão, tá? Então eu vou começar aqui pelo grafite, né? Tudo tem que iniciar pelo grafite. Eu vou fazer uma produção bem básica, que é a usina química 2. Eu vou colocar ela mais ou menos nessa área aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Vou colocar ela aqui assim, ó. Mais ou menos nessa área aqui. Eu tenho um motivo para isso, porque ela solta água ácida. Tem que virar o contrário aqui, né? Assim, ó. Tem que ficar nessa posição porque ela vai soltar água ácida daqui e eu tenho o stripping aqui de água ácida já nessa posição aqui, ó. É aqui que entra água ácida? Não lembro. Peraí, deixa eu ver onde é que ela entra. Ela vem daqui, ó. Ela vem daqui. Então é esse cano aqui, seria aqui, ó. Qualquer um desses que eu plugar aqui vai dar bom. Então vamos puxar aqui, copia e já põe no sistema. Cadê? Não consigo entrar aqui? Como não pô? Pode entrar do jeito que conseguir aí, não tem problema não. O negócio é chegar aqui, ó. Aí. Stripping de água ácida. Certo? E aí eu já resolvo o problema da água. E aí, o grafite, eu nem preciso estocar muito ele aqui, porque como eu falei, isso aqui é meio que é... E também não gasta tanto. Tá? Não gasta muito. Se eu olhar lá na receita... Cadê? Eu tirei daqui não, né? Se eu olhar na receita, ela gasta só três. E ele fabrica aqui, ó. Doze cada produção. Então eu vou fazer só um armazenamento básico aqui mesmo. Um armazenamentozinho dois aqui, ó. Dessa forma. Vou colocar aqui a esteira plana, né? Porque ele utiliza... Esteira plana pra armazenar. Certo? E aqui eu posso tanto colocar... Eu vou fazer um armazenamentozinho pequeno de cloro também. Não gasta muito. Gasta três de cloro e três de carvão. E o carvão eu vou trazer direto daqui... Eu tenho carvão aqui, ó. Vai sair carvão daqui. Desse sistema. Então eu vou copiar aqui. Posso puxar esse carvão por onde? Ele vem por aqui... Ele vai sair daqui, ó. Deixa eu só fazer a esteira dele. Tá? Porque isso aqui é provisório, ó. Isso aqui é completamente provisório. E aí só o cloro aqui que vai ser um probleminha, porque o meu cloro tá aqui, ó. E aí eu acho que é besteira tentar puxar um duto até lá. Mas não vai dar. Tem muita coisa aqui no meio do carro. Eu posso até tentar. Vamos ver aqui, ó. Porque aí eu já mato dois coelhos. Uma cajadada só. Ó, por aqui eu consigo puxar. Ah, tem espaço aqui, ó. Legal. Achei que não ia ter. Puxo ele até aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra não plugar em nada. Daqui eu consigo ir por aqui. Tá na altura máxima já. E daqui eu consigo puxar até aqui, ó. Só que o filho da mãe vai passar bem na frente da entrada do carvão, né? Peraí, posso ir pra cá. Coloco ele aqui mais ou menos, ó. E aqui ele entra direto. Não, dá pra pôr um pouquinho mais pra trás. Aqui, ó. Porque aí ele não atrapalha a entrada do carvão. Dessa forma. Certo? Então já tô trazendo o cloro lá de trás. E vai ter uma saída aqui de doze, né? Ou seja, o que que significa produzir doze aqui? Significa que com um cara desse aqui eu mantenho quatro forno de arco, né? Porque cada um vai consumir três. Então não faz nem sentido eu fazer mais do que uma produção aqui nesse momento. Deixa dessa forma que tá aqui. Agora só falta o carvão. O que que eu vou fazer pra entrar com esse carvão aqui? Eu posso pegar dessa esteira. Na verdade é essa aqui, né? Acho que não tem como sair daqui de dentro. Ele vai passar aqui o carvão, ó. Ele sai aqui no final. Aqui eu não consigo puxar pra lugar nenhum. Aqui eu consigo puxar. Consigo puxar por aqui. Deixa eu apertar o F aqui pra ele ir pelo cantinho. Aqui. Ah, vai dar. Vai dar assim puxar. Vem até aqui. Vem até aqui e finaliza aqui. Certo? Com isso iniciei a minha produção de grafite. Eu não tive pressa até o momento pra produzir o grafite porque ele realmente é bem fácil de produzir, tá? Então não adianta muito querer ficar acelerando na produção do bichão. Vamos acelerar os armazenadores. E aí eles já vão enchendo aqui, ó. E aí pelo menos um aqui de entrega. Ó, já estão trazendo água pra cá. Já já eu explico, tá? Quando tiver funcionando eu explico aqui como é que eu fiz isso aqui tudo. Porque eu também preciso da entrada aqui do... Deixa eu desligar aqui. Tá tudo no automático, né? Mas mesmo assim é bom desligar. Porque às vezes os caminhões esquecem. Vou colocar uma entrega rápida nesse aqui. Eles já vão começar a entregar provavelmente aqui o ácido. Que eu posso trazer por tubulação direto também. A saída da score eu coloquei aqui. Né? Coloquei do mesmo lado das entradas. Deixa eu já explicar já. Vamos lá. Então o que que eu fiz aqui? Né? Pra fazer uma produção... É... Grande, né? Massiva aí de... De vidro. Né? Eu utilizei... É... O suficiente pra uma... Ou seja, né? Cinco... Alto forno. Né? Dois. Porque aí cada cinco alto forno é um purificador de exaustão. Né? Eu sempre faço por essa conta. Como aqui todas as... As produções são um pra um. Eu coloquei tudo emborcado um na outra. Tá? Eu nem... É... Pensei em fazer buffer de um pro outro aqui. Então o que que eu fiz? Ó. Coloquei aqui ó. É... Areia, calcário e sal. Certo? E... Ácido. Né? Areia, calcário e sal. Ácido. Que vem pelas esteiras laterais. Passam por aqui pela frente aqui ó. E entram os quatro aqui no misturador industrial. Que produz 48 de mistura de vidro. Certo? Que vem diretamente pra usa 48 aqui no alto forno 2 e mais 15 de carvão. Tá? E aí? O que acontece? O carvão ele está vindo daqui. Ele vai vir daqui. Já já eles começam a trazer carvão pra cá. Né? Porque eu acabei de construir o negócio e eu coloquei pra construir. Então eles estão ocupados... É... Trazendo peças também, né? Agora eles já não estão mais porque já construiu a maior parte. É... O carvão vai vir daqui. Vai passar por cima dessa esteira aqui. Ele vai entrar aqui. Ah, ele tá entrando agora já ó. Vem por aqui. Certo? E vai abastecer todos esses alto forno aqui. E tá um pra um todos aqui ó. Daqui ele já vai sair um pra um também. Pra produzir o vidro já no fabricador de vidro 2. Que ele é muito eficiente. Ele transforma 48 de vidro fundido em 72 vidro. Né? Então ele é bem eficiente. É muito melhor do que o outro. E ele não produz escória. Né? O outro um produz escória. Esse aqui não produz. E ele já cai direto aqui na saídinha do... É... Do armazenador aqui. Da unidade de armazenamento. Inclusive deixou até pagar as outras duas. Desligar aqui. E desliga aqui. Né? Porque eles já estão começando a remover vidro. E aqui é importação desligada e mantenha vazio. Certo? Porque eles vão ficar levando pra onde precisar de vidro. E o final aqui você já conhece. Né? É... Na verdade eu mudei só um pouco. Porque eu trouxe a escória pro lado de cá. Né? A saída da escória tá pro lado de cá. Porque eu queria esse lado aqui livre. Pra eu poder fazer o tratamento aqui do... Do purificador de exaustão. Então essa parte aqui você já conhece. É o purificador de exaustão. Aí ele passa aqui por um processo de prioridade. Né? A água já vem direto daqui. Né? E o enxofre fica disponível aqui pra ser retirado. Né? Bem tranquilo. Um produto bem básico. Aqui eu vou produzir 4, 8, 12K de vidro. Né? E já tá produzindo já. É bem rápida essa produção. E já tá produzindo também aqui ó. Já tem 72 já de... Deixa eu desligar a importação. De grafite. Já tem 72. Então um dos produtos básicos aí já tá feito. Com o grafite em mãos. Agora a gente já pode começar a aplicar o alto forno. Né? Eu vou fazer os quatro alto forno. Putz. Eu não vou fazer. Porque é muita coisa. E depois quando liberar o próximo forno de arco. É... Que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai liberar a última receita. O último forno na verdade de arco. Né? Deixa eu puxar aqui. Que aí libera todas as receitas nele. Que seria essa aqui ó. Tá vendo? Aí a gente libera todas as receitas nele. E todas usam grafite ó. Tá vendo? Deixa de usar carvão. E passa a usar grafite. A única que usa o carvão é a de quartzo. Olha lá. Mas libera uma receita melhor ainda depois ó. Por enquanto a gente tá na receita mais fraca. A que a gente tem agora só processa 24. Tá? Então depois vai liberar tudo aqui ó. Pra produção com... No... Na fornalha de arco 2. Tá? Mas eu preciso da próxima pesquisa. E pra fazer a próxima pesquisa. Eu preciso de peças de construção 4. E pra ter peças de construção 4. Eu preciso de eletrônicos. Né? E pra botar o laboratório de pesquisa pra funcionar. Eu preciso de teraflops. Que aí é outro assunto. Tá? A gente vai chegar lá. Primeiro vamos... Vamos tentar disponibilizar nesse episódio aqui. Pelo menos os circuitos. Né? Porque o vidro aí já tá garantido ó. E bem garantido. Tá? Tá bem garantido. Olha aí. Já tem 2k de vidro aqui. A outra hora eu ficava pitando toda hora o vidro. Então aqui já tem grafite. Então eu vou aproveitar essa área aqui mesmo. Como o grafite já tá aqui. Vamos pegar esse fornão de arco aqui. Já tem carvão também aqui disponível. Gasta pouco carvão. Então eu já vou colocar ele nessa posição aqui ó. Acho que essa posição tá boa né? E aí eu trago pra cá o grafite com armazenadorzinho. Ele tem duas saídas. Tá bom. Tá bom. Vou por aqui ó. Aqui uma saída de grafite. Nessa posição. Certo? E aqui uma entrada de carvão. Puxa daqui. Pra cá. Isso aqui eu tô fazendo separadinho desse lado aqui. Tá? Porque depois isso aqui tudo eu vou desconstruir. Não vai ficar aqui pra sempre isso aqui. Isso aqui é inicial. É... Tá. E aí vai sair escória. Eu podia inverter isso aqui talvez. Porque eu tenho uma saída de escória pra cá. Eu consigo plugar ali? Acho que... É aqui. Eu consigo plugar aqui talvez ó. Ou aqui também ó. Dá pra plugar aqui ó. A escória. Deixa eu ver. 3 de altura. Consigo passar ela aqui por trás? Consigo pô. Aperto o R aqui pra ela não sair plugando nas coisas. E acho que daqui ela vai direto. Aí boa. Pronto. Já fica disponibilizada a escória ali também. Certo? E CO2 aqui. Né? O gás de escape. É... Eu não tenho pra onde levar esse gás de escape aqui ó. Até poderia tentar plugar ele aqui. Mas talvez ele me atrapalharia. Né? Então eu só vou liberar ele na atmosfera mesmo. Por enquanto. Chaminé. Prontinho. Certo? Com isso. Aí o que esse cara aqui vai fazer? Bom. Vamos botar ele pra produzir. Aqui vai ser o lugar onde ele vai ficar mesmo. Pode pagar. Certo? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Pra gente não ser surpreendido de bobeira. Então ele vai produzir. Ah. Também tanto né? É... Inclusive. Bem lembrado. Eu tô aqui ó. Com a minha plataforma de petróleo atual. 85 anos só mais eu tenho de petróleo aqui. Então acho que já chegou o momento de eu ir nessa outra plataforma que tá liberada aqui ó. Liberar ela. Esse navio tem 610. De ataque? O meu navio? Quanto meu navio tem? 560? 660? Acho que eu ganho pô. Eu ganho. Eu saio detonado mas eu ganho. Mesmo ele sendo mais forte. É porque é um navio só. Tem bastante ponto mas é um navio só. Se fosse essa quantidade de ponto e dois navios provavelmente eu perderia. Mas acho que aqui dá pra... Dá pra... Dá pra enfrentar. Liberar essa outra plataforma. Porque né? Mais 85 anos não é nada né? Beleza. Vamos voltar lá. Ahn... Aqui. Aí. Já começou a produzir. Então agora eu estou produzindo 24 de silício fundido. E aí o que que faz com o silício fundido Marcelo? Então agora a gente vem aqui na parte aqui de metalurgia. Temos aqui ó. O reator de silício. Que ele pega 12 de silício fundido mais 3 de hidrogênio e transforma em silício. Tá? Então eu preciso de dois desse pra dar conta do que esse aqui tá produzindo. Certo? Então... Vamos pegar ele aqui. Eu preciso de dois dele. Eu vou colocar ele nessa posição aqui mais ou menos. Porque eu vou ter que vir com o hidrogênio aqui por cima. Então eu vou colocar um aqui. E um... Aqui virado pra lá. E aí eu consigo passar o hidrogênio por cima. Tá bom assim? Tá né? Fundição pra cá. Fundição pra cá. Certo? E aí vamos pegar aqui um armazenamento médio pelo menos. É... Aqui no caso é esse aqui ó. Seria melhor pegar o grande já? Acho que é melhor pegar o grande né? Porque eu já plugo tudo de uma vez aqui ó. Dessa forma. Já fica disponível aqui. Vamos trazer esse hidrogênio. Que pode ser daqui ó. Vai gastar pouquíssimo. Ó a treta lá. Vamos ver. Ai a treta, a treta. Aí tá vendo ó. Eu chego batendo nele já. Então eu tiro muito mais vida dele antes dele chegar perto de mim. Se fosse dois navios eu perderia. Se fosse dois navios eu perderia. Tranquilo ó. Falei? É galera. É... Experiência. Experiência em batalha. Então vamos iniciar os reparos aqui dessa plataforma. E já começar a deixar ela disponível. Deixa eu até já mandar aqui no estaleiro carregar. Deveria ser automático isso aqui né? Não faz sentido. Se eu cliquei para reformar lá. Essa bagaça aqui deveria começar a carregar automático a porcaria do navio. Mas tudo bem. Bora. É... Hidrogênio. Cadê o bichão? Aqui ó. Então vou copiar aqui. Vou começar a trazer o hidrogênio daqui ó. Três de altura. Vamos trazer encostadinho aqui. Eu poderia até pegar do cano de hidrogênio. Que é esse aqui que ele... É que ele vai ficar falhando né? Melhor trazer do armazenador mesmo. Inventando moda não Marcelo. Traz ele por aqui. Por aqui. Por aqui. E aqui ó. Dá até para plugar aqui direto. Porque aí eu só... Plugo daqui para cá. Se o jogo deixasse né? Não vai deixar não o joguinho. E daqui para cá você deixa? Também não deixa. E daqui para cá você deixa? Aí você deixa. Pronto. Beleza. Silício. Iniciado. Tome. Aí garoto. Temos silício agora. Silício basicão aí né? Para quem não sabe. Para produção de microchips né? É... Semicondutores. Ai... Vamos lá. Opa. Então... É... Desliga a importação. Né? Aqui vai ser silício. Certo? E... Manter vazio. Apesar que talvez eu já use ele direto daqui. E faça a produção já de chips aqui nessa área aqui ó. Porque eu estava pensando em aproveitar esse espaço que eu criei aqui. Para botar as fábricas para trabalhar. Vamos lá. Agora... Próximo passo né? Utilizar esse silício na produção de circuitos né? Placas de circuito. Eletrônicos 2. Na verdade. É isso que eu quero... Isso aqui está ligado? Não. Desliga. 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 Porque está tudo automático. Desliga. Aí eu estou conseguindo processar tudo que isso aqui produz. Né? E está me dando um total aqui de 24 de silício por mês. Então... Guardem esse número. Né? Que eu não vou usar ele. Porque senão vai ficar muito grande. Vai ficar desnecessário a minha produção. Pelo menos inicial aqui. Mas depois tem que pegar firme. Por que que eu estou falando isso? Porque agora nós temos a montadora elétrica aqui. Deixa eu colocar ela aqui. E vamos mostrar aqui algumas receitas ó. Então... Para fazer... O... O eletrônico 2. Eu preciso de placas de circuito. É... Impresso. Né? E preciso de eletrônicos. E o silício. O silício já está aqui do lado. Né? Então... A primeira coisa que eu tenho que ir atrás. É da placa de circuito impresso. Que ela vai vidro. Plástico. E cobre. Olha aí. O plástico já disponível. Lá atrás. Né? No episódio passado. Se eu não me engano. E é o vidro aqui disponível nesse episódio. Tá? Então... Vamos pegar esse cara aqui. Não. Na verdade não é esse cara não. Vamos começar a fazer os armazenadores. Porque eu quero botar tudo numa sequência só. Tá? Então... Silício vai sair daqui? Beleza. Então... Eu vou precisar do que? Cadê? Eu vou pegar aqui os armazenadores... É... Médios. Com... Do mesmo tamanho do pequeno. Mas cabe mais. Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Com saída para trás. Colocar mais para cá na verdade. Para usar melhor o espaço ali atrás. Né? Aqui tá bom. Acho ó. Então é. Eu preciso de... Peraí que eu esqueci. Já tem um botão para marcar receitas na tela. Agora eu esqueço essa porcaria. Ah tá. Eu vou precisar aqui ó. De vidro. Plástico. E cobre. Então são três. Então é vidro. Plástico. E cobre. Certo? Para fazer a placa de circuito. Eu tô marcando aqui só os materiais básicos. Tá? Só os básicos. E aí depois eu vou precisar do que? Para fazer a placa de circuito. Vou precisar de eletrônico também. Para fazer eletrônico eu preciso ainda de borracha e cobre. Então eu preciso de mais um. Só para borracha. Quatro armazenadores. Então eu vou marcar aqui a borracha. Borracha. Aqui o cobre. Aqui o plástico. E qual que é o outro? Silício. Silício já tá aqui né? Não. Não é o silício ainda nessa placa. É o cobre pô. Já tá aqui o cobre. Só falta agora o vidro. Adicionar vidro. Pronto. Então já tá disponível aqui. Deixa eu desligar a exportação. E manter cheio. Beleza. Que rate que eu vou trabalhar aqui? Então. Se eu vou trabalhar no rate da produção do silício. Que é 24. Vai dar ruim. Né? Porque aí eu teria que fazer quatro fábricas. E aí para quatro fábricas eu teria que produzir. Bom. Até dá para fazer. Até dá para fazer. Só que a placa de circuito impresso seria a metade. Então vamos trabalhar com o rate desse silício aqui. Que são quatro fábricas. Então primeiro vamos produzir a placa de circuito impresso. Se eu vou produzir quatro fábricas de circuito impresso. Né? Cada uma usa três. Só que cada produção me dá seis. Então se eu vou fazer quatro. Eu preciso de duas. Né? Então vamos pegar ela aqui. Placa de circuito impresso. Uma. Duas. Certo? Vamos colocar aqui a receita. Aqui ó. Placa de circuito interno. Desliga tudo. Circuito impresso. Quer dizer. Eu estou falando circuito interno. Copia e cola. Aí. Pronto. Beleza. Eu deixei a borracha lá atrás. Não foi à toa. Então aqui eu vou puxar com três de distância. Vou puxar aqui a esteirinha. Então. É. Um. Dois. Três. Acho que aqui tá bom. Então esse aqui. Pluga no meio. Esse aqui. Pluga no meio. Certo? Agora sai daqui. O plástico. E aí ele vem com. Um de altura. Passa direta. Um. E já pluga lá. E esse aqui. Pluga daqui. Para cá. Beleza. E por último. Mas não menos importante. O cobre. Com dois de altura. Inverte aí a posição. Meu filho. Por que você não quer? Deixa eu botar o R aqui. Ele não quer vir para a posição que eu estou mandando. Então eu vou colocar ele aqui direto. Depois eu vou subir. Aí dois de altura. Ah. Tá muito perto. Certo? Por isso que ele não tá deixando. Vou passar o cobre aqui um pouco mais para trás. Na verdade tá muito perto não. Porque se eu sair daqui já com um de altura. Eu consigo puxar para cá. Mais um de altura. É pô. Tá maluco? Oxi. Quer me trolar? E aqui entra o cobre. Ah. Você vai deixar eu entrar aí sim. Ah. Mas vai. Você vai vir daqui. Ele entra na frente da... Pera aí. Aí pô. Como não? Era que enganar o enganador. Aí ó. Certo? Então aqui eu vou ter uma produção de 12 placa de circuito impressa. Muito bom. Aí agora eu preciso do tal do eletrônico. Né? Então eletrônico. Como é que vai funcionar esse rate aqui? Vou puxar aqui para baixo. São quantos eletrônicos por placa? São 6 eletrônicos por placa. Então são uns 24 no total. Então é uma fábrica só de eletrônico. Da conta de tudo que eu preciso aqui. Então eu vou colocar já aqui do ladinho. Uma fabriqueta aqui. E troco a receita para eletrônica dele. Passou né? Aqui ó. Eletrônico. Certo? Então a receita dele. Vou puxar aqui. Vai a borracha. Que vem por cima de tudo aqui. Agora que ela chega aqui. Ela pode morrer aqui na verdade né? E aqui ela já cai direto para cá. Pode entrar no meio. Você quer entrar no meio. Na verdade eu vou colocar ela aqui. E eu coloco assim ó. E aí sobra o espacinho ali do cobre entrar. Que o cobre é esse aqui ó. Pluga aqui. E puxa o cobre. Para cá. E para cá. Não. Você não vai me enganar não. Aí ó. Enganar o enganador. Show de bola. Produção iniciada. Vamos lá. Vamos marcar isso aqui para começar. A pingolar o material. E aqui agora é o seguinte. Os dois materiais vão sair por aqui. Então eu acho que é melhor eu já sair utilizando a técnica aqui da. Um de altura né. Para usar em linha reta. Então eu vou puxar para cá. Assim. E aí eu já puxo a segunda. Aqui assim. Por que que eu estou fazendo isso? Porque depois eu ainda vou precisar. Da terceira né. Aqui. Vai puxar o material. Cada um vai para o seu. Vai para o seu devido local. Seria aqui ó. Você pluga aqui. Esteira de baixo né. Você pluga aqui. E você pluga lá em cima. Dessa forma. Veja que ele me atrapalha. Ele tinha feito o caminho certo ali. Aqui. E aqui ó. E assim fica melhor. Dessa forma. Foi só chegar o material aí hein. Estou vendo. Então essa esteira aqui não existe. E essa esteira aqui não existe. E aí. Hum. Será que vai dar certo? Talvez não dê certo dessa forma. Porque são três entradas na próxima fábrica né. São quatro fábricas agora. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Pode ser que não dê certo. Então aqui ó. É. Uma. Dua. Deixa eu fazer essa aqui as configurações. Depois eu troco. Porque aqui já é o material todo já. Eletrônico 2. Três. Copia. Opa. Copia. Uma. Duas. Três. Quatro. Não vai dar. Desse jeito não vai dar. Pode parar. Agora. Corta aqui. Vou fazer normal mesmo. Três distâncias. Um. Dois. Três. Puxa daqui para cá. É quase nada de espaço. Miguelana e espaço. Seria. Aqui ó. Daqui para cá. No meio né. O de baixo é bom sempre plugar no meio. Aqui ó. Porque aí não atrapalha os. Os outros. Certo. Aí agora. Daqui para cá. E ele já entra aqui. Esse aqui também ó. Daqui para cá. Para cá. E já vai entrando. Nas laterais. E por último. Agora o silício. Que já está aqui. Emborcadinho já. Dá até para puxar por aqui. Que aí eu. Na verdade ele não atrapalha não. Se eu puxar aqui direto. É aqui ó. Nessa posição. Daqui para cá. E daqui. Ele encaixa aqui direto. Não tem problema ficar torto. Tem que só aqui encaixar. Olha aí ó. Para mim não tem problema nenhum ficar assim. Né. Porque ele ficou assim. Porque eu não passei para cá direto. Então ele já fez a curva direto. Que ele permite fazer uma curva na ponta. Ele não permite fazer curva na ponta. Quando tem um encaixe assim ó. E aí ele tem que sair em linha reta para cá. Como aqui ele já saiu descendo direto. Ele fez isso ó. Então. Mas não tem problema. O armazenamento a granel de carvão. Está baixo. É o meu primeiro. É o meu primeiro aviso ó. Então ele já está avisando. Que a quantidade de gente. Que está tirando carvão aqui. Não está sendo suficiente. Vamos ver como é que está aqui. A quantidade de gente. Dois. Quatro. Seis. Talvez tenha pouco caminhão. Porque as escavadeiras. Estão fazendo serviço dela. Vou colocar mais cinco caminhões aqui. Vamos ver se. Se melhora. Já deu trabalhador insuficiente. Eita. Começou a morrer uma galera. Está desativado. Está desativado. Aí pronto. Nossa. Menos dezessete. Morreu gente que. Que não tinha morrido ainda. Deixa eu ver como é que está aqui. Que eu posso dar uma pausa. Ah. Está vendo. Acabou tudo aqui já. Água ácida. Eu posso dar uma pausa aqui. Até encher o. Posso pausar isso aqui ó. Isso aqui tudo ó. Menos esse. Certo. Porque aí depois. Na verdade eu posso deixar isso aqui despausado. Para ele ir buscando água ácida. E deixar tudo parado aqui ó. Quando eu tiver com esses dois. Com água ácida cheia. Eu libero. Então aqui eu posso liberar assim ó. Aí ó. Pronto. Sobrou oitenta e um trabalhadores. E aqui. Só pagar né. E temos nossa produção. De placas de circuito. Um para um. Né. Uma. Ah. Faltou o quartzo. Hum. Faltou o quartzo. Esqueci completamente. Mas não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ô Marcelo. Dá uma dessa não. É. Armazenamento ao granel. O pequeno mesmo. Esqueci completamente. E aí. Aqui. Eu plugo. Daqui para cá. Mas tá zoando. Que você não vai deixar eu entrar aqui. Pera aí. Que eu. Sou malandro. Aí. Entrega rápida. Entrega rápida. Importação. Desligado. Quartzo. Eles estavam entregando manualmente. Por isso que começou a produção. Aqui. Quartzo. Mantenha cheio. Coloca um aqui. A prioridade. Para eles trazer rápido aqui. Que parou. Parou tudo. Certo. Então. Estamos produzindo 12. É. Placas. Produzindo 24. É. Na montadora. Certo. Cada placa aqui. Consome três. Ó. Cada um consome três placas de circuito impresso. Que isso vai dar três. Seis. Nove. Doze. Cada um consome seis eletrônicos. Dá seis. Doze. Dezoito. Vinte e quatro. Que é a produção aqui de vinte e quatro. E no final. Seis de silício cada um. Que também é vinte e quatro. Que é exatamente a minha produção atual aqui de silício. Doze nesse. E doze nesse. Tá feito uma produçãozinha. Básica. Um para um aí. De silício. Para iniciar. Essa brincadeira aqui. E agora. Meu navio já voltou. Será que já está pronto para recarregar? Acho que ele já está até consertado. Não é possível descarregar. Ele já está pronto. Só ir embora. Entregar carga. Certo. E. Um armazenador. Para colocar. Isso aqui. Vamos colocar armazenador grande. Para ter bastante plaquinha aí. Para a gente brincar. Coloca aqui. O espaço ficou bom. Sobrou um espacinho legal ainda. Para brincar aqui no meio. E aqui. Só ir plugando. Vocês perceberam que agora eu sou rico. Eu trabalho agora só com esteiras. Placas e. E dutos três. Olha lá. Já está saindo placas de circuito já. Circuito dois. Bom galera. Então é isso. Deu para dar um avanço bom aqui. Agora temos nossa própria produção de eletrônico. Inclusive está indo para cá. Está indo para cá. Está indo para cá. Está indo para cá. E para cá também. Eu acho. Deixa eu ver. Aqui eu também. Não. Aqui só tem. Microchips. Eu tenho alguns microchips. dos encontros aí. Tenho também. Um pouco de servidores. E um pouco de eletrônico. Os três. Das explorações aí. Do barco. Deixa eu ver. Onde é que ele está. Fala nisso. Vamos aprimorar. Essa daqui. Porque ela já está produzindo. Ela chega a produzir o suficiente. Para um navio buscar. Não. Então eu vou aprimorar ela. Mais uma vez. para que ela tenha. Pelo menos. Uma produção completa. Que o navio busque. Né. Ela vai ficar. 2. 2.600. Se eu não me engano. Tem que ter. Ela só produz até 2.120. Aí eu vou ter duas plataformas agora. Trabalhando ao mesmo tempo. Essa plataforma. Nessa extração. Ela vai demorar 1.200 anos. Mas vamos aumentar isso aqui bastante. Traz ela para casa de volta aqui. O barco. Na verdade. Eu acho que eu deveria. Batalhar por aqui já né. Aproveitar que está por aqui. Começar a explorar o restante agora. Quanto tem de força aqui. 470. É. Acho que ele vai batalhar. E já vai voltar. Explorar o restante agora das coisas. Tem para explorar. Esse mapa aqui. Por mais difícil que ele seja. Né. Ele fornece uma reserva de água gigantesca. Tá. 23. 24k aqui ó. É. Acho que é 72k de água. Ele armazena. Né. 72 mil de água. Ele armazena aqui dentro aqui. Aí somando ao período das chuvas. E mais um pouquinho de água que você consegue gerar. É. Por exemplo com a produção aqui da desalinização e tal. É. É uma quantidade de água absurda que tem nesse mapa aqui. Né. Que não pode ser ignorado. Porque a água realmente é muito importante no jogo. Né. Usa em praticamente todos os processos. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no navio. Aqui é. Fácil né. Aqui é easy. Ó. Já destruiu um canhão dele. E era um canhão dos brabo hein. Canhãozão dos brabo. Vitória. Aí ó. 20 microchips. 21 servidor. E 9 eletrônicos. Então essas peças que vai juntando. É. A gente pode usar elas. Pra iniciar o nosso processo. De. Da era eletrônica. De fato né. No jogo né. Na era dos microchips. Né. Criar o servidor. Começar a estabelecer. O. O. O data center né. E os servidores. Pra gente entrar nessa parte aí. Provavelmente no próximo episódio né. Por esse episódio aqui. Acho que tá de bom tamanho. Temos nossa própria produção. De eletrônicos 2. A gente se vê no próximo. Deu. Deu conta aqui. Será o carvão. Parece que. Parece que sim. Porque tá incessante aqui né. Ó. Só o buffer dessa esteira aqui. Tem 3k de carvão. 3 e 4. 3 e 500 quase né. Só o buffer dessa esteira aqui. E ela tá saindo incessante. Aqui em cima aqui. Tem carvão também. Então tá bom. Tá bom. Deu conta. O importante é ter carvão aqui em cima aqui. Se tiver carvão aqui em cima. É porque deu conta. Beleza. Finalizou o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Como é que tá aqui a entrada de água ácida. Tá vendo ó. Tem que esperar esse buffer encher. E esse buffer encher. Pra despausar essa área inteira aqui. Mas agora eu já tenho trabalhadores suficientes. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A areia não deu conta não hein. É. Tá dando né. Tá diminuindo aqui o calcário. Tem que botar mais caminhões. Pra trabalhar aqui ó. Porque a. A escavadeira ela tá dando conta. Botar aqui mais. Um pra cada aqui ó. Mais um caminhãozinho pra cada. Acho que dá conta. Na verdade aqui tem caminhão demais né. Tá faltando escavadeira. Porque eu coloquei uma mega escavadeira lá. Eu podia colocar outra aqui. E deixar trabalhando com duas mega escavadeiras. Acho que eu vou fazer isso. Vou tirar uma aqui ó. Vou pegar uma mega escavadeira daqui. Tira. Coloca a que sobrou aqui. Ou leva ela lá pro carvão. Não pode ser aqui mesmo. Aqui. Só que aqui só tem caminhão grande né. Então a escavadeira não vai fazer nada. Tira aqui de volta. Vamos colocar ela pra escavar. O ferro aqui já tá dando conta. Tá bom. Tá bom. Carvão. Carvão. Na dúvida carvão. Certo. E essa mega escavadeira eu mando pra areia. E aí ela dá conta de encher todos esses caminhãozinhos pequenos. Acho que eu já deveria ter feito isso antes. Pronto. Mega escavadeira. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui. Mega escavadeira. Ah tá. Essa aqui já tá. Essa aqui ó. Pronto. Aí acho que isso resolve o problema. Da areia. Certo. E o calcário. Agora três caminhões. E aqui tem cinco. Vou tirar um daqui. Vou colocar quatro em cada. Dessa forma. Show. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.